Elivaldo, o PR realmente manifesta apoio à candidatura do governador Wellington Dias. Olha, Nádia, se precisar de definição, alguns partidos já estão com suas estratégias prontas para as eleições, majoritárias e proporcionais. O presidente do Partido da República no Estado, o deputado Fábio Xavier, disse ontem que o PR está sem problemas na base governista. Veja aí. Nós estamos certamente apoiando a reeleição do senador Ciro Nogueira, a do governador Wellington Dias e a nossa preferência para vice-governador já recai há muito tempo sob o presidente da Assembleia, o deputado Temístico Filho. A gente entende que é um homem preparado, que tem uma história no Estado do Piauí e que pode não desmerecer na nossa vice-governadora, a quem nós temos um grande apreço, mas eu entendo que o momento agora é do Temístico Filho. Se depender do Partido da República, ele pode se preparar para disputar junto com o governador na chapa como vice. Alivaldo, esse apoio do PR é importante dentro dessa composição partidária para o governo do Estado? Pois é, Nádia, esse ambiente de indefinição já incomoda alguns setores da base governista pelo tamanho, pela dimensão que ela representa e, enquanto isso, há ainda uma expectativa de definição. Espera-se que no início de julho, agora, de julho, pouco antes das convenções, se possa definir. Até porque surgiu agora uma outra forte vertente na área entre os governistas, a real chapa pura petista, que não é proporcional e sim majoritária. É mesmo? Essa tese não é defendida só pelos majoritários do PT, o que tem diretamente ligado, mas há setores do PT que defendem a chapa pura proporcional para a Assembleia, mas de olho mesmo é no puro sangue petista na vice-governadoria. Bom, a gente vai com o Délio lá, porque ontem o Délio falava sobre o presidenciável Ciro Gomes, né? E ontem já tinha sido marcada uma reunião com lideranças do Democratas para tentar alinhavar um acordo, um apoio para a candidatura de Ciro à presidência da República. Mas acho que essa reunião acabou sendo desmarcada, né, Délio? Por quê? Nádia, Ciro Gomes sempre fala demais, nos últimos dias ele se referiu ao DEM e ao progressistas como partidos de segunda categoria e essas declarações tiveram consequências. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é do DEM, ele cancelou uma reunião que ele mesmo tinha marcado com Ciro Gomes para acontecer hoje aqui em Brasília. E ontem, Nádia, o líder do DEM na Câmara, o deputado Rodrigo Garcia, que já foi secretário de Estado de Alckmin em São Paulo, ele teria dito para aliados do Tucano de que uma aliança do DEM com o PSDB já estaria bem encaminhada e que 80% do DEM já teria dado aval para esse acordo. Essa informação, Nádia, foi divulgada ontem numa página da internet denominada Alquimista, que é mantida por membros do PSDB. Agora, antes dessa informação ser divulgada, eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Rodrigo Garcia na Câmara, ontem ainda, e ele, pelo menos em público, Nádia, ele disse que Rodrigo Maia continua como pré-candidato do partido, mas que lá na frente, caso Rodrigo Maia desista da corrida presidencial, aí sim o DEM vai estudar o nome de outros partidos, que pode ser Ciro Gomes. Mas, por enquanto, Nádia, o que a gente pode afirmar mesmo é que uma aliança entre Ciro e o DEM já esteve mais perto, hoje essa aliança é muito mais complicada. E como se diz por aqui, possivelmente, aliás, Ciro Gomes ainda pode morrer pela boca, é o que se diz aqui na Câmara, Nádia.